bom olá pessoal bem vindo eu sou dan robertson de manada já deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal e hoje vou falar um pouquinho sobre o lembrete pra você que está de volta aqui o equinox prime também o kong tá além disso veio algumas armas também dá uma olhadinha com ele aqui ó temos aqui cadê as armas do que veio com ele ó nikondi tipo muchaco uma milizinha aqui uma arma legal bem interessante jogar viu gente com ela viu tem também a estravar né e também tem a tipe do e tem a zug tá tem umas armas boas aqui ó não só casar mas top 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 mas são muito boas também dá montar uma bildzinha inclusive até essa azul aqui rapaz é um é um arco interessante jogar beleza bom que acontece gente você vai ter que formar aias está lembrando que tem aqui 25 dias como que eu uso como que eu jogo tá aproveitando também ó lembrando que tem mais um tempinho aqui ó na de nada de 112 dias vixi dá pra você pegar vontade aquilo também depois a meg e o forte seguinte como que eu uso bastante e equinox tá tem outras formas de jogar com ela mas basicamente se você está querendo falar uma foco então colocar pontos na escola nas suas escolas de foco a equinox é um ótimo personagem você faz você pode ir lá no santuário elite tá aqui ó aqui ó santuário elite aqui ó você coloca uma lente tá uma lente do personagem uma lente madurar e zenurik se for upar e você vai fazer o que é santuário elite que acontece com equinox ela vai dando dano em área né ela vai acumulando dano na verdade depois ela dispara um dano único então ela é no que ela pum limpa o mapa isso aí se pega muito ponto de foco rapidinho tá inclusive nós é assim porque é que ela é ela é ladrona de que o aqui essa bichinha é beleza e ao eo cong aonde eu uso muito cong tá além de ser espionagem que é muito bom eu gosto de farmá aqui ó envode já fiz vários sobre isso tá mais aqui ó em rap e falo relíquias lit com ele e também o que ele que a mesa e nel então você está começando a jogar e tem poucos poucos rei que vale a pena se dedicar algumas horas assim por dia entendeu que a farmando aqui meia horinha aqui meia hora aqui também ó meia meia hora até eu aqui aqui você tem bastante relíquia show de bola e como vai conseguir ter as as suas o seu cong é seu o seu que não que isso também pode perceber que a categoria estava vindo na nave que o ressurgência prime tá você vai ter que formar aias e vou dar uma dica aqui do que eu tô como já faço bastante né esse conteúdo e já fiz bastante missões pegar aias ou da mais uma dica do que eu tô conseguindo bastante aia está bom você vai ter que fazer o que comprar as relíquias você troca suas aias por relíquias também aqui que eu não tenho um cliquezinho aqui ó e compro uma aia tá vendo aqui dá uma relíquia show que já sai do meu do meu estoque de aias aqui tá e aí eu chamo os amigos para abrir gente entra na live monta a pt zinha que tem alguns falhos que gosta aqui ó vou pegar aqui a do cong essa relíquia específica do cong tá o drop dela aqui ó aqui em cima é um dourado que seria o que você tem que colocar traços de voids entendeu aqui no caso são 100 traços de voids para ter mais chance de vir aqui uma o drop do cong prime que o diagrama dele show mais indicado se chamar amigos você mais três amigos os três para a mesma relíquia e aí vou falar um pouquinho sobre a um eu tô falando bastante chaias até uma coisa interessante que acontece gente que eu percebi a gente jogando durante muito muito tempo eu sempre falo sozinho aqui em demos tá vou te mostrar quanto menos a missãozinha lá em pademos tá enquanto isso aqui hoje é domingo né meu amigo não sei se não vou fazer uma live vizinha hoje não é o seguinte meu amigo ó pouco pra você daqui ó tá a partir das 18 horas mas agora né eu subo vídeo meio-dia geralmente agora tô jogando wayfinder o efei eu tô aprendendo conteúdo montar um conteúdo bem bacana pra ele tem algumas coisinha do jogo tá sendo mexida e tal tá me agradando agora mas eu vou trazer mais conteúdo com ele na semana que vem falar um pouquinho mais sobre o efei tá que acontece aqui gente acho que tá aqui ó viagem rápida e vão falar com a nossa mãe tá e mais uma vez aqui ó então o que acontece voltando aqui tá se você se colar aqui nas nossas live vizinhas a partir de 18 horas tem sorteio diário também tá gente puxei errado aqui pra ele puxar aqui ó a partir de 18 horas temos sorteio aqui a partir de 18 até às 11 horas de segunda a sexta mas hoje é domingo não é como eu estava remando ontem e sexta e sábado não consigo fazer live então vou fazer a live de hoje aqui seguinte na mãe aqui voltando para o nosso farm de aias tá tem aqui ó com a mãe tá reputação e contrato e recompensa aqui embaixo tá vendo a gente clica aqui ó aqui são as missões que que é interessante gente vai perceber quando eu venho falar aqui em demos tem menos opções certo só que eu vou eu venho fazer uma missão zinha com ela na faça segunda e parece que com o tempo começa a vir menos aias já percebi isso quanto mais tempo você fica aqui dentro parece que possa vir menos acho que eu faço né aqui aí pra você foi uma coisa interessante vai upando aqui os sindicatos também tá e vai filmando aias mas eu sei pouquinho aqui ó uma dica pra vocês também fazer aqui aí eu percebi que começando fazer assim né filho eu estava fazendo um pouquinho de demos começou a cair o drop de aias eu fui para setos mesmo setos sendo mais contendo mais opções do que só aias quer ver ó deixa eu mostrar pra você ó onde eu pedi que você fazer setos certo e também fortuna tá beleza é a mesma dica aqui mas vou aqui pra setos vou te dar uma só uma referência você aqui de setos tá que eu percebi eu ficando só em demos em média em média em duas horas mais ou menos nem a minha média cada duas horas eu pegar 20 aias é mais ou menos assim tá só que depois comecei a ficar um pouquinho em demos e eu ia um pouquinho pra fortuna eu ia um pouquinho pra setos eu estava pegando de 25 a 30 aias não sei se foi coincidência mas eu fiz várias vezes isso deu certo tá o que está aqui ó viagem rápida e vou falar com aqui com o conzo tá aqui contrato recompensa de novo aqui embaixo aqui aqui que acontece se eu clicar em verso com o mouse vou clicar com o botão direito do mouse aqui aqui ó tá para perceber que você tem eu tenho uma dama tem 9 possibilidades mas eu consegui pegar mais aias assim também aqui tá gente aí eu comecei a fazer um pouquinho aqui de setos uma missão ou duas eu fiz para o devinhar aias eu saí e fui pra fortuna e eu fiquei fazendo esse rodízio não sei se foi coincidência mas eu fiz isso aí umas quatro cinco vezes eu percebi que eu pego mais aias assim do que ficando só num planeta só mas se você ficar só no planeta a taxa de drop começa a diminuir não sei se foi coincidência tá então fica uma dica aí e aí você que tá falando bastante aias me tira essa dúvida também se essa questão que eu pus aí de ficar migrando né em vários lugares assim do mundo aberto falando aias é mais chance ou coincidência ou onde você farma bastante aias tá então deixa aqui no destino do vídeo aonde você fala aias aí dia a dia atualmente confesso que faz mais ou menos uns dois meses que eu não farmo aias depois que depois que veio dúvida eu tô muito falando em dúvida muita coisa em dúvida é só muita coisa fazendo para muita coisa em dúvida e não tô falando tanta aias porque eu estou eu quero guardar minha energia para um personagem quando vem a sarin prime tá sarin prime necros é um personagem que eu quero tá falando bastante aqui até colocar um sorteio pra nós aqui falou gente então espero que você nas nossas lives hoje domingo mas tô em live tá então aproveita aqui fala suas aias tem vinte e cinco dias ah deixa eu só mostrar aqui no finalzinho do vídeo que ficou aqui porque que eu uso o kong né aí eu já fiz vídeos sobre isso tá mas deixa eu mostrar aqui é um minutinho te garanto que aqui vai ser um minuto e vinte segundos você que tá querendo começar nossa puxa eu tenho poucas poucas relíquias é o seguinte meu amigo hoje deixa o jogo solo tá mostrar um vídeo rapidinho você pode ser pausa aí o vídeo do do kong tô com o kong prime que eu fiz aqui vou só é bem rápido a gente não vou nem questionar sobre a build sobre tem várias funções do kong tá espionagem sobrevivência mas aqui a gente vai fazer assim uma buildzinha põe mais duração nela tá você apertar o 2 sair voando vai pegar uma relíquia como funciona tá tudo duração não se preocupa porque os inimigos são fraquinha tá aí se você farmar aí o seu kong vizinha tem pouca relíquia faz isso aqui ó vem pra cá ó meu amigo ó deixa o jogo solo tá vem aqui em void você tem rap e uko tá aqui relíquia elite e aqui uko, relíquia meso e neo beleza vou fazer uma litinha rapidinho pra você ver ó a missãozinha aqui com ele é em média um minuto como tem a taxa de download do mapa meu e pc não sei se console mais demorado mas pensa aí que mais ou menos de uma hora você pega 50 relíquias disse 40 50 relíquias tá vou apertar ESC aqui eu faço aqui nosso kong aperto 2 ó aperto 1 por ultima cópia né aperto 1 por ultima cópia e o 2 vão sair voando de novo 2 que tem o w aqui ele enroscou tá com preguiça e está dando a vitima e taís que é o primeiro jogo do dia né Eu não tô muito bem agora de manhã, mas tudo bem, vai. Se você fizer, você vai ser melhor aqui, eu com certeza, quer ver? Vamos embora aqui. Aí eu vou pra extração. Você viu que eu só peguei lá, né, o objetivo que era capturar aquele carinha. Mata ele e vai embora. Com o tempo, gente, tá? Porque assim, é a primeira partida minha do dia. Então você tá meio frio. Ou meio ruim como eu. Aí você vai fazer o quê? Com o tempo você vai ficar tão bom. Isso aqui você vai fazer aí 40 segundos, 50 segundos, tá? Aqui acho que passou de um minuto. Vamos ver como foi o tempo aqui. 50 segundos e veio a Relíquia Elite. Tá? Então você vai repetindo aí várias vezes. Um detalhe, também vem Ayas. Em média, em média aqui, cada 10 missão eu pego uma Ayas. Mais ou menos minhas contas aqui. Pode ser coincidência. Falou, gente? Aproveita, forma Relíquia, forma Ayas. Pega o seu Okong Prime. Gente, o Okong é muito útil, tá? Não é só pra fazer isso aqui, não. Beleza? Então faça o seu Kongzinho aí. E o Equinox. E seja feliz. Bem-vindo ao Alfreme. Se você estiver vindo pela primeira vez aí. Deixa eu ir aqui no vídeo. Até mais. Bom domingo também pra vocês aí. E com a nossa live aí. A partir de agora eu tô na live aí. Eita, rapaz. Domingão. Mas também live. Comer macarrão e fazer live. Até mais. Tchau. 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 Tchau.